A CIDADE NO BRASIL 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 Tu despediste-te? Sim. Despedi-me. Estou à tua inteira disposição. Eu quero fazer aquilo que tu quiseres que eu faça. Eu quero fazer parte do que vocês andam a tramar. Mas tu ainda não percebeste que só nos és útil se estiveres na empresa, Laura. Então... Mas eu já fiz aquilo que tu me pediste. E mais dia menos dia aquela empresa vai fechar, Susana. E é muito menos suspeito se eu já não estiver lá. Certo. Quem é que te mandou pensar, Laura? Quem? Vai-te embora antes que eu mude ideias e acabe contigo de uma vez por todas. Há escusas de ir à polícia. Porque nós também nos vamos embora daqui. Não. Não. Não saio. Eu fico com vocês, Susana. Sai. Já te disse. Não saio. Já te disse. Sai! Sai! Ou então... Susana. Estou a pensar. Não penses. Fala. O que é que dizia a mensagem do Manuel? Instruções. Instruções para... Uma nova missão. Provavelmente a última. Ele quer que mate-se o João. Não. Porra, Susana, diz! Não vais querer saber. Se eu não quisesse saber, não estava a perguntar à meia hora. Tu não vais aprovar, Cádia. Já fizemos tanto, Susana. O que é que pode ser a gota d'água? Não é o João. É o Steven. O Steven o quê? O Manuel quer que eu mate o filho do João. Já lhe respondeste? O Manuel não se responde. Tem de se obedecer. Já lhe respondeste? Ainda não! O Steven é um inocente, Susana. O único crime que ele cometeu foi ser filho de quem é. Não podes fazer isso. Era isto que nós queríamos, Cádia. Era isto que nós queríamos. Um gatilho. Algo que levasse a um confronto final. A um banho de sangue. O João não vai aguentar mais. E vai, e vai entrar em casa do Manuel adentro e vai levar tudo à frente. Susana, o Steven é um miúdo. Eu preciso pensar! Não, não precisas! Acabou! Acabou! Vais lhe dizer que não! Viveres escondida no armazém? Eu não vou ficar a dever a minha liberdade à morte de um adolescente. Pois não. Porque estás doente, Cádia. E nem a responsabilidade, nem a decisão são tuas. E a minha opinião não conta! Não, não conta! Agora só conta o teu silêncio, Cádia. Deixa-me pensar! Se eu fizer isto, tudo acaba. Isso é uma pergunta, não uma afirmação. Estou. Sabes qual é o teu problema, Cádia? Por acaso até sei. Eu sujo as mãos e tu colhes os frutos. É sim. Eu é que estou lá fora. A gerir tudo. A garantir que podemos fugir a salvo. Eu só estou nesta cama. Porque o homem da tua vida me deu um tiro. Eu menti-lhe sobre isso. E agora queres o quê? Que te agradeça. Quero que me dês uma prova minúscula de que estás grata. que entendes o meu laço. Quero que ponhas de lado a porra da tua moral superior a favor das nossas vidas. Se o preço a pagar é esse, então eu não quero! Não aceito, Susana! Muito bem. Certo. Então qual é a tua solução? Fugir, como eu já te pedi mil vezes! Ele apanha-nos. E se o Manuel sobrevive? Se mata o João e continua a ter-te na mão. Ficamos aqui à espera do próximo sacrifício? A natureza dos sacrifícios, Cátia, é que implicam uma perda que nos ultrapassa. A natureza dos sacrifícios, Susana, é que não implicam cobrança. Eu não vou esquecer daquilo que tu me disseste. E se voltas a acusar-me de não fazer nada, eu prefiro que saias por aquela porta agora! Fora! Ainda não disseste qual é a tua solução genial? Construir e não destruir. Mas vindo de ti isso é pedir muito. O que quer dizer com isso? Que estás viciada. Que basta a Manoela subiar e tu vais a correr. Que preferes morrer com um tiro na cabeça a viver entediada ao lado de quem tu supostamente amas. Não me tornes isto pessoal. Tudo é pessoal, Susana. O Steven é para alguém aquilo que tu és para mim. Aquilo que eu sou para ti. Como é que tu não consegues ver isso? Esta conversa acabou. Não, não acabou, Susana. Onde é que tu vais? Susana, onde é que tu vais? Descansa. Susana! Tu que é tu chão? Kátia! Kátia, calma. Calma, Kátia, calma. Descansa. Como é que tu estás? Kátia, Kátia. Kátia… Toa mãe, toa mãe. Toa che, zine a��. Toa mãe. Toa mãe.